Juscelino Júnior Matos Magalhães, de apenas 19 anos, foi executado com 11 tiros e o corpo foi desovado em área de mata, localizada aos fundos do Condomínio Orgulho do Madeira, no bairro Socialista, na Zona Leste de Porto Velho. A polícia militar recebeu informações de que um corpo havia sido jogado na mata por alguns homens. Quando os policiais chegaram ao local, constataram a veracidade da denúncia, isolando a área do crime e acionando a perícia técnico-científica e também o ralecão do Instituto Médico Legal. Durante os trabalhos periciais, foi constatado que Juscelino foi morto com 11 disparos de arma de fogo, sendo a maioria no rosto e pescoço. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido ao IML. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida, já iniciou as investigações para localizar os suspeitos envolvidos neste bárbaro crime. Juscelino é acusado de ter arquitetado um roubo para que seu pai, Juscelino Fontenelle Magalhães, de 46 anos, fosse assassinado. O crime aconteceu no dia 10 de maio de 2019, no comércio da vítima, localizado na rua Aruba, bairro socialista na zona leste da cidade. O filho da vítima é acusado de ter oferecido 20 mil reais para que os comparsas fingissem um assalto no local e executassem o comerciante. Logo após o crime, a Polícia Civil, através da delegada Leisa Loma Carvalho, iniciou as investigações e identificou quatro envolvidos que foram presos durante a operação Indignos. Na época, o filho do comerciante era menor de idade e conseguiu fugir da unidade de internação em dezembro de 2020. De acordo com a polícia, o intuito do criminoso era herdar todos os bens do pai. Que final trágico, né, gente? Olha, mas essa tragédia já começou lá atrás, quando o filho decidiu, com 16 anos de idade, decidiu, contratou assassinos para matar o pai, para quê? Para herdar os bens. Agora, me fala uma coisa, uma pessoa com 16 anos de idade, que manda assassinar o pai para herdar os bens, e que, pelo jeito, nem eram tantos assim. O que que essa pessoa já planejava para o futuro dele, né? Planejava isso aqui. Vocês se lembram, eu quero conversar agora mais uma vez com você que tem 16, 17 anos e até menos, vocês se lembram que eu estou sempre dizendo aqui para vocês, a vida, ela, mesmo a gente andando num caminho, procurando andar num caminho correto, ela já não é fácil, entende? Mas a gente pode alcançar o sucesso. Quando você vê uma pessoa que ele tem uma barraquinha de cachorro-quente, e ele sustenta a família dele, porque naquele bairro é o melhor cachorro-quente do bairro, ele é uma pessoa de sucesso. Trilhar esse caminho não é fácil. Agora, é uma escolha? Quando você escolhe seguir um outro caminho, você está também colocando uma sentença de morte precoce na sua vida. Você está colocando uma sentença de morte ou uma sentença judicial para você ir para a cadeia, porque não existe outro caminho. São só esses dois caminhos. Ou é cadeia, ou é a morte. Então, você escolha. Quando você olha os seus pais, como no caso desse rapaz, voltando para o tema, os pais são para proteger a gente. Agora, se você está, se os pais estão dormindo com o inimigo, como o caso desse rapaz aqui, como é que vai, como é que vai, para que lugar que nós vamos? A família, gente, ela é sagrada. Nós temos que proteger os nossos. Olha aí, 20 mil reais para mandar matar o pai. De onde ele arrumou esses 20 mil reais, uma pessoa com 16 anos? Iria pegar ali da herança do pai? Onde ele achou que isso ia terminar? Né? E agora, a gente não pode aqui fazer nenhum juízo de valor, porque nós não sabemos o desenrolar de tudo isso. Nós ainda não temos na polícia quem foram, a motivação, digamos assim. Né? Então, a gente não pode ficar aqui julgando e fazendo juízo de valor. A gente vai ter que aguardar. Mas, a gente pode também supor. Será que ele pagou esses 20 mil? Não sei. Né? Então, vamos aguardar. Mas, quando vocês pensarem nas famílias de vocês, não se esqueçam que a família sagrada, a gente precisa cuidar dos nossos, tá? Porque o mundo, ele é redondinho. O bem que você faz, o mal que você faz, você vai encontrar de volta.